Um motociclista que ficou ferido ontem à noite precisou de atendimento do SEAT aqui em Cascavel. O acidente ocorreu no bairro Coqueiral e, de acordo com o que foi repassado, o jovem de 24 anos sofreu contusão e escoriações no joelho esquerdo ao bater a moto em um carro no cruzamento. No impacto, o carro chegou a rodar na pista. O SEAT prestou atendimento ao homem, ele foi conduzido ao hospital Tancredo, que fica na região, e no carro ninguém se feriu. Apenas os danos foram registrados.